Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença mais uma vez. Espero que a comunicação e o sinal esteja ótimo. Desde já, muito obrigado aí pela oportunidade de novo compartilhar com vocês coisas relacionadas ao mundo do treinamento, ao mundo da musculação, em especial hoje. Então vai ser bacana a gente poder conversar aí sobre o treinamento, a musculação em duas vertentes, pensando em saúde, pensando em alterações morfológicas, enfim, é uma honra para estar com vocês. Então desde já, compartilhem com os amigos, hoje a gente tem a presença ilustre aí de um grande amigo e é uma referência para todos que estudam o treinamento, que é o Belmiro, né? O doutor Belmiro é uma referência para todos. Ele tem uma trajetória linda sobre treinamento aplicado à musculação, treinamento de força. Então, puxa, é uma honra ter a oportunidade de estar caminhando com ele nesses próximos minutos aí. Desde já, obrigado, coloco o nome da cidade, coloco o nome do estado. É um prazerim para estar com vocês. À noite nós temos uma outra live, tá bom? Sobre treinamento combinado. Estou lançando agora uma página nova aí, um site que vai ter todos os conteúdos, todos os livros, todos os materiais. Então, à noite eu vou estar disponibilizando o link aí de acesso para vocês me conhecerem melhor, enfim, para aquelas pessoas que já me seguem, é um prazer. Aqueles que não me seguem estão vindo aí pelo grupo do doutor Belmiro. É uma honra estar com vocês nesse momento aí, tá bom? Vamos lá. Dani, Fortaleza, Ceará, bem-vinda. Vaz Putigo, acho que é isso. São Paulo, Francisco Morato de Leal. E é isso aí. Vou lá, vou começar, vou chamar o doutor Belmiro. Vamos chamar a turminha aqui para conversar. Grande doutor Marzo, fera, esse é referência para todos, tirar o chapéu, né? Acabei de falar com ele, faz menos de um minuto. É uma honra ter você aí, Marzão. Uma honra, viu? Quem não acompanha o doutor Marzo aí, pra mim ele é um papo aí do treinamento pensando em aspectos multicomponentes, aspectos funcionais. É uma grande referência aí para todo mundo. Vamos lá, vamos chamar o amigo Belmiro, feríssima e vamos lá, João da Silva. Olá. Belmiro, uma honra. Beleza. Vê-lo aí, eu sei que você tá numa correria danada aí, uma live atrás da outra e de fato eu fiquei muito feliz, mas feliz mesmo, né? Até conversei com o pessoal aí que você também conhece, né? O Alex, o próprio Danilo, que é um menino aí também que é querido de vocês aí. Falei, poxa, meu, que honra. O Belmiro falou que quer fazer uma live comigo. Então, pra mim, assim, eu tô muito feliz. Feliz porque você é uma das pessoas que eu mais admiro na área do treinamento. Eu tenho um carinho enorme por você, assim, de tudo que você nos permite a conhecer de prática associada à evidência. Assim também como outros, mas você é uma pessoa que eu tenho um carinho ímpar pela história sua de projeção acadêmica. Você tem pessoas do bem do seu lado, a doutora Ingrid, doutor Roberto Simão, pessoas que só tem a agregar na educação física e você é um cara altamente imparcial, né? Você tem as suas convicções, mas você é um cara muito justo, muito honesto. E eu te admiro muito por isso. As pessoas, às vezes, não conhecem um pesquisador ou um treinador por trás dos bastidores. E eu tenho essa oportunidade de conhecer várias pessoas por trás dos bastidores. E o que que se fala ali, né? E eu posso dizer pra todo mundo que me segue que você é uma das pessoas mais limpas de caráter que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando nessa caminhada em plural na educação física. Então, obrigado, viu? Eu tô muito emocionado, de verdade, por essa oportunidade. Então, é uma honra. Obrigado mesmo de carinho aí, de coração. Adorei a live do Cris. O Bertoldo é outro cara que eu... A gente é amigo pessoal. Então, eu fiquei muito feliz também que o Bertoldo, de alguns anos pra cá, ele mudou, né? A maneira dele atuar no mercado. Ele não era um treinador de alto rendimento e ele foi migrando pra essa área. Eu acho que ele foi picado pelo que a gente gosta, que é a musculação. É, e a vantagem nossa é que a gente já tem um bom tempo de trajetória na musculação. Então, é isso que a gente vai bater papo. Então, obrigado, viu? É uma honra estar com você. Léo, a honra é minha. Foi um grande prazer ser convidado por você. A gente já acompanha o trabalho do outro há muito tempo, né? Inclusive, eu tava vendo ali minhas fotos esses dias e tem uma foto nossa. Eu, você, Felipe Donato e Jonato, acho que num Fitness Brasil, talvez 2015, 2016, não sei. Mas já faz algum tempo que a gente acompanha, né? O trabalho mutuamente. Acho que foi nesse evento que a gente se conheceu pessoalmente, né? Então, é um grande prazer estar aqui. Também admiro muito a sua postura como pesquisador, como profissional, como treinador, né? Sempre tentando manter a imparcialidade. Sempre falo, né? Que ser humano é um ser parcial, né? A gente tenta ser o máximo de imparcial possível quando a gente quer atuar de forma séria na pesquisa, mas sempre tem, né? A nossa crença inicial, nossa hipótese inicial. Isso já indica que a gente tem alguma parcialidade, né? Mas a gente tem que tentar ser o mais imparcial possível. Então, fiquei muito honrado aí, lisonjeado com as tuas palavras, com os teus elogios. E principalmente porque vem de alguém que a gente admira e que eu admiro e também respeito a postura e o trabalho, né? Então, é uma honra estar aqui. Eu vi que logo que você me convidou, eu nem pestanejei, já aceitei, né? E agora eu tô começando a selecionar um pouquinho, porque tá todo mundo chamando pra fazer live. A minha vida tá se tornando uma live e como eu tô em outros projetos, livros, etc. Vou ter que começar a ser mais seletivo, né? Mas você, em qualquer momento, por mais que eu tivesse no máximo de seletividade, você seria um cara que eu atenderia de prontidão, né? De pronta resposta, vamos dizer assim. Então, é um prazer estar aqui pra falar de treinamento de força, falar de musculação, que é algo que a gente ama, né? É um tema que a gente tem um carinho, é um tema que a gente gosta. Assim como você, a gente gosta de treinar, a gente já se machucou muito no treinamento. Então, mas a gente tem uma paixão, a gente gosta de pegar tudo que é publicado e colocar na prática, os volumes que são apresentados, eu também gosto de testar, enfim. Eu sou um laboratório itinerante, vou treinando aí de acordo com o que vai vindo de evidências aí. E aí, Belmirão, se você me permitir, deixa eu fazer um cenário pra gente poder bater um papo. E aí, você, que é o fera do assunto aí, a gente pode tentar discutir um pouco de um bate-papo. Só uma dúvida, onde é que tá cortando o cabelo, cara? Tô precisando, tá demais aqui. Pois é, meu. Tô vendo essa live aqui. Tem uns esquemas aí, né? Tem uns esquemas ali numa rua chamada 12 de outubro. E é aqui na lata, e ali o pessoal fica meia porta, a gente consegue pagar 20 conto e entrar. Só que você sai com o coronavírus, faz parte. Tá certo. Eu tô pensando em voltar ao visual antigo. Acho que vou passar a máquina essa semana aí, porque tá demais. É o tamanho desse tupete. Não dá, não. Tá elegante. Eu tô arrumadinho, tá vendo? Por isso que eu perguntei. Falei, pô, tá na régua. Eu tô querendo resolver isso aí. Tá aqui num dilema. Eu demorei tanto tempo pra cultivar o cabelo que eu receio de passar a máquina de novo, mas vou passar. Vou voltar ao visual antigo. É bom que eu aproveito as fotos que eu tenho, mais antigas que eu tava forte, e fingo que é de agora. É, faz o estilo de vídeo agora, né? Vamos lá, vamos ao que interessa. Vou fazer uma introdução. Você tem fone? Você tem fone? Porque tá dando a picotada. É, porque tá dando a picotada, tá competindo as nossas vozes. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui que fica melhor, né? É. Porque senão, eu tenho mania de atropelar um pouco os outros. E aí, se ficar, vai abafar tua voz. Eu percebi isso. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou 100% ou 0,5%? Acho que melhorou. Salve Barra Edu Peraí, salve Marra, a galera que entrou, o Bruno. O Bruno tá assistindo todas as minhas lives. Fiquei meio torto, mas tudo bem, tá? Pode ser? Pode ser, tá bom. Então, vamos lá. O tema, eu acho que é um tema que todo mundo que gosta de musculação, gosta do tema. Porque a gente tá indo por um caminho que, didaticamente, a gente explica de uma forma educacional, mas ele é integrado. Que a gente fala de treinamento da musculação, que é, usualmente, o termo correto seria treinamento de força, utilizando meio musculação. E a musculação, ela abre um caminho de N possibilidades de como que a gente vai realizar essa musculação. E aí, a gente discorre por dois caminhos que eles se integram, que é a adaptação funcional e adaptação morfológica, né, Belmirão? Então, quando a gente pensa em adaptação morfológica, obviamente que a gente tá pensando na alteração do músculo. Tanto em relação ao aumento da secção, aumento da espessura, alteração do tecido muscular, quanto também da diminuição da infiltração de gordura, justamente pra ter menor processo inflamatório sobre aquele músculo esquelético, que afeta demais, idoso aí, e também destreinados, que tem uma compulsão por autoingesta calórica. E aí, pelo lado funcional, Belmirão, a gente tem um lado que a gente chama de melhoras neuromusculares. Eu, Léo, eu gosto do termo mais força neuromuscular do que o termo força muscular, porque ela tem uma integração da parte neuronal com o músculo. Então, eu gosto de falar assim, putz, o que você tá melhorando? Eu estou melhorando a função neuromuscular, porque a gente percebe hoje que o músculo, ele age neuronalmente e o aspecto neuronal também afeta no músculo aí, sobre as suas adaptações. Aí, Belmirão, a gente corre por um caminho longo. Por que que é um caminho longo? Porque se a gente tá pensando nas adaptações diante do treinamento da musculação, e eu gosto de um termo também que veio à tona já há um bom tempo, que é a capacidade muscular do músculo, ele ter uma excelente capacidade oxidativa e também uma excelente capacidade contrátil, né? Então, aí já traz aquela possibilidade, né? O que que é um bodybuilder? Um bodybuilder é o cara que tem uma excelente capacidade muscular. Ele consegue manter um alto trabalho de tempo sob tensão e ainda ele consegue manter o nível de força, sustentando esse nível de força. Então, você percebe que, de novo, essa capacidade muscular de produção de força e de capacidade oxidativa, principalmente pela relação mitocondrial, né? Você vê que você fez até um artigo que eu acho muito bacana pra quem é treinado. A sensibilidade de um cara que é treinado dele ter o quê? Uma volta de uma série pra outra sem depender do relógio. Ele tem uma auto-percepção do intervalo. Aí você fala, como é que pode, Léo? Eu pego um bodybuilder aqui que eu vou treinar, o cara recupera em 15 segundos e o seu João recupera em 2 minutos e, mesmo assim, às vezes ele não tem a mesma capacidade muscular pra manter ainda o tempo de subtenção. É isso. Então, você percebe essa relação muito importante aí nas adaptações. E aí, Belmiro, se eu tenho uma melhora da capacidade funcional do músculo, pensando em capacidade muscular, eu tenho a incapacidade muscular, que é o desuso. E aí, nesse desuso, a gente pode correr aí pelo menos pra quatro pontos. As alterações morfológicas, a gente pode pensar em alterações neuromusculares, podemos pensar em alterações metabólicas e podemos também pensar em alterações miogênicas. Em outras palavras, pra resumir pra quem tá nos ouvindo aí, leva essa somatória de desuso do treinamento, do trabalho de contrações musculares, o impacto de diminuição de massa muscular, o impacto de desenervação, ou seja, o potencial de ação neuro e músculo é prejudicado, prejudicado, principalmente por neurotransmissores, como a citicolina e o sarcolema. Queda de energia, porque já que você tem menos capacidade de gerar trabalho, subtende-se que você tem uma ineficiência mitocondrial. Então, você não tem tanta possibilidade de gerar ATP pra manter capacidade muscular. E, obviamente, também o reparo do músculo. E o que leva a isso? Putz, isso aí leva a uma perda de qualidade de vida e assim vai. E aí, Bilmiro, pra não trazer muito bate-papo longo aí do que eu quero falar, entra agora o músculo. Que é o que todo mundo fala. Léo, e o músculo? O músculo é importante a gente manter ele exercitado? O músculo é importante a gente manter ele em atividade? E será que eu tenho que fazer só musculação pra melhorar a minha saúde metabólica? Eu falo, não. O músculo tem que sair de uma situação de desuso e começar a ter uso. E esse uso tem que ser organizado, sistematizado, que é o que a gente chama de métodos, que nada mais é do que procedimentos de manipulações das variáveis. E aí, o músculo começou a ser visto, de pelo menos há mais de 20 anos, de 20 anos pra cá, como algo endócrino, que é o que, outra hora, a gente que era da educação física, não associávamos. Ele é um órgão endócrino também, que significa que ele secreta substâncias, estruturas proteicas, lipídios, pra corrente sanguínea, ou pro próprio músculo, sim. E aí começou a vir o conceito miocinas, ou mioquinas aí, né? Que tem uma relação direta também com o termo exercinas, que é também substâncias que são secretadas pelo músculo em exercício. Que, no caso, a gente poderia pensar na musculação, que é onde a gente vai bater mais um papo. E aí, quando eu penso nisso, obviamente que aí vai trazer uma interferência direta. Aonde? Cérebro, tecido adiposo, estrutura óssea, fígado, intestino, pêntrias, leito vascular, pele, e a relação também do próprio músculo. Por isso que, assim, o músculo, ele tem uma capacidade tão linda diante do treinamento, que ele tem uma capacidade autócrina, parácrina e endócrina. Em outras palavras, né? É tão legal treinar que o músculo em si, ele melhora o próprio músculo que está sendo exercitado. E ele é tão bom que ele ainda auxilia as células musculares que estão próximas. E ele é tão bom ainda que ele melhora, por exemplo, o sistema nervoso central, ele melhora sinapses neuronais, ele melhora a estrutura cardíaca, ele melhora a estrutura óssea, ele melhora o fígado, pâncreas. Você fala, meu, que maluco. Então, é isso que é as famosas ações das miocinas. E aí, meu, eu fico louco, eu fico feliz da vida. Por que eu fico feliz da vida? Porque eu gosto de saúde metabólica e musculação. Então, eu sempre fico feliz, né? Puta, é um tesão ter hipertrofia, mas também é um tesão o cara ter 50, 60 e 70 anos. Ele ganhar volume muscular, mas quando você manda ele fazer exames, os biomarcadores estão todos controlados. Fala, meu, quem é esse cara? Esse cara é treinado. Não adianta também o cara ter 52 de braço, aí você manda ele fazer exames bioquímicos. Fala, meu amigo, você tá todo zoado, filhão. Aí você vai analisar a função endetorial pra ver fluxo sanguíneo. Fala, meu amigo, você deve ter tido infarto já em algum momento. Você tá todo tolado. Então, quando a gente olha tudo isso aí, Belmirão, eu não sei se você fica, mas eu fico muito excitado. Excitado literalmente. As estruturas anatômicas se modificam aqui. Por que? Essas miocinas, meu, puta, a gente pode pensar em uma que eu não vou dizer hoje, assim, de uma maneira robusta, até pelo tempo, mas, puta, quando você estuda, eu tenho estudado muito isso, a interleucina 6, puta, você fala, cacete, meu, olha quanta coisa essa miocina, ela tem de possibilidade de melhorar a vida de todo mundo, desde criancinha até o vovô, o bisavô. Eu não sei se você sabe, mas no meu doutorado eu estudei resposta inflamatória de mulheres obesas ao treinamento de força. Hoje eu ia estudar o doutorado. A gente estudava, na verdade, o foco em adipocitocinas, né? E a interleucina 6 estava começando a ser estudada como miocina. E ela tem as propriedades anti- e pró-inflamatórias, né? Ela, como miocina, ela é anti-inflamatória, ela é benéfica. Como citocina, ela pode ser pró-inflamatória. E aí, meu orientador de doutorado, que era o endócrino, não entendeu a resposta da interleucina 6, porque todo o perfil inflamatório melhorou com uma sessão de musculação nessas mulheres obesas. Então, a diponectina aumentou, a leptina baixou, né? Todas aquelas adipocitocinas que a gente estava estudando, elas apresentaram uma melhora, enquanto a interleucina 6, ela aumentou e a gente, né? Ainda não via ela como uma anti-inflamatória, isso lá em 2008, 2009, né? Então, a gente resolveu tirar a interleucina 6 da análise, porque a gente achou que ela estava indo, né? Na contramão do que as respostas das outras citocinas todas estavam mostrando. E aí, logo depois, a gente começou a ler mais, mas já tínhamos, já tinha defendido a tese, já estava encaminhado o artigo para a publicação, a gente começou a ler mais sobre interleucina 6 como miocina, e aí a gente pôr a entender que era uma resposta positiva ali, que a gente estava analisando, que a gente poderia ter citado no artigo e que talvez até aumentasse a relevância do artigo. Mas como era algo muito novo, eu comecei a estudar citocinas, eu acho que existiam 20 e poucas citocinas catalogadas, né? Hoje existem centenas, então assim, é muito interessante essa área também, apesar de eu ter deixado um pouquinho de lado, é uma área que me interessa bastante também, essa parte da resposta inflamatória, etc. Puta, eu fiquei fascinado. Eu, para conversar com você hoje, eu sempre me coloco à disposição em estudar de temas que me agradam, né? E eu peguei uma revisão muito boa sobre crosstalk apresentando as miocinas do treinamento, né? Do treinamento de força. E quando eu encontrei ali, nesse artigo, que está até no meu Telegram, e eu vou compartilhar de novo no Telegram para o pessoal ter esse material, que é muito bom. Puta, a interliocina 6 ela tem uma ação no músculo, ela tem uma ação até de esvaziamento gástrico, pensando em saciedade, elas têm a ver também com o BNNF, ela tem a ver com estrutura óssea, ela tem uma relação até com a hipertrofia, ela é também vista como uma miocina anabólica. Então você fala, caramba, meu, e como é que melhora ela, né? Como é que melhora a interliocina 6? Treinando. Então, por mais que ela tenha um valor plasmático baixo para um Belmiro, para um Maradona, para o Léo, a gente que gosta de treinar... É, é, é. Agora, ele é o menor, né, meu? Deixa ele, ele é o menor, a gente é o maior. Ele tá aí, ele tá aí assistindo. A gente é o mais forte que ele, né? Vamos acreditar. Então, quando você pega assim, pô, e o nível dessa galera que treina a musculação, como que é a relação da interliocina no sangue? Ela não é tão alta comparada ao sujeito não treinado, só que os receptores dela, quem treina, nossa, são super sensíveis. Então, o que que significa? As nossas respostas, o sujeito que treina a musculação, é fascinante. Outra citocina que você pode mencionar aí, se você lembra dela um pouquinho, que veio muito à tona, o Alex Souto gosta de falar muito dela em alguns artigos dele, sobre a irisina. Também como uma citocina interessante aí, pensando na relação da hipertrofia muscular, da oxidação de ácidos graxos, de aumento de massa muscular, né? que também, né, Belmiro, ela tem a ver literalmente de novo, por mais que ainda tenha mais estudos sobre ela, mas ela tem apresentado também como uma citocina ou uma exercina fantástica no treinamento da musculação. Então é isso, o que que você pode dizer mais aí, que eu tenho umas perguntas pra você cabeludas aí. Bom, vamos lá, você falou de tudo, né, assim, você deu um apanhado geral aí dos efeitos do treinamento de força, né, resumindo, mas de forma bem abrangente. Então, assim, puxando pro tema da live, né, trazendo mais pra uma coisa mais pontual, assim, falando em termos funcionais, né, morfo-funcionais, então a gente tá falando de hipertrofia, né, principalmente, você mencionou aumento da área de secção transversa, né, aumento da área de secção transversa da fibra ou do músculo ou da espessura, mas a gente tem que pensar que hipertrofia tridimensional, tava até conversando com um rapaz ontem sobre o papel do dano muscular na hipertrofia e ele é bastante questionado, né, mas o pessoal que estuda, por exemplo, hipertrofia longitudinal em resposta ao dano excêntrico, acredita que, em resposta ao treinamento excêntrico, acredita sim que esse dano potencializa a hipertrofia principalmente em termos longitudinais. Então, uma coisa que eu acho que é muito negligenciada aí é justamente a hipertrofia como algo tridimensional, né, muitas vezes avalia-se só a espessura muscular, que é unidimensional, área de secção transversa que é bidimensional, mas o músculo ele é tridimensional, então comprimento do fascículo, ângulo de penação também devem ser levados em consideração, principalmente quando a gente tá falando de função, né, porque a gente sabe que a hipertrofia longitudinal, ela é responsável por um aumento na velocidade de encurtamento, então se a gente for pensar em força e potência, a hipertrofia longitudinal ela pode ser mais importante do que a hipertrofia transversal, né, e até pensando também na questão da prevenção de lesões, lesões de natureza excêntrica, então o papel da flexão nórdica, né, entre outros exercícios ou métodos excêntricos, talvez seja muito maior do que a gente imagina por causa dessa resposta morfológica que vai repercutir na questão funcional, né, então assim, uma coisa tá diretamente relacionada à outra, então tudo bem, quando a gente fala, né, dessas duas vertentes a gente tá falando mais da questão estética, da questão, né, da forma em si, da massa muscular, do volume muscular, e estamos falando também da função, da questão funcional do treinamento, né, então assim, são duas vertentes que eu trabalho, assim, desde que eu me graduei, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar aos extremos, né, eu gosto de estudar a questão da hipertrofia maximizada, no cara do alto rendimento, assim como gosto de estudar a força nesse cara, mas gosto de estudar também os grupos especiais, então assim, entendo muito bem o papel e a importância, e acho até que é mais gratificante trabalhar, por exemplo, com idosos do que, por exemplo, com pessoas mais jovens, até porque o retorno é muito maior, as adaptações, elas se mostram mais presentes e, assim, é muito gratificante trabalhar com esse público também, porque, por causa desse retorno, por causa dessa valorização do treinamento que eles dão, né, então assim, acho que também deu uma diversificada, mas acho que seria mais ou menos isso aí. E você tocou num ponto... Tiago Mata, aí eu falei na questão da hipotrofia tridimensional, justamente porque eu vi ali... O doutor Tiago Mata é amigo seu pessoal, né, e é amigo pessoal e amigo de pesquisa, e é uma pessoa que também tem um carinho enorme, ele fala muito sobre arquitetura muscular, né, a importância de compreendermos a arquitetura muscular justamente nessa relação do ângulo de penação, do comprimento do fascículo, da espessura do fascículo, e pensando no componente concêntrico e excêntrico, né, sobre a disposição do sarcômero, uma de condição, de contribuição mais paralela, outro mais seriado, e essa real transferência que você mencionou pra mim, muito legal, que é a melhora da capacidade da função, força rápida, que a gente pode chamar de potência, principalmente pra idosos, né, ainda existe um tabu, será que eu posso trabalhar um volume maior de treinamento pensando em trabalhos excêntricos pra idosos? Olha, é óbvio que sim, a literatura sustenta isso, muito bem, obrigado, e isso vai ver uma resposta muito boa pra evitar queda, levar comprometimentos de osteoartrite, principalmente no joelho, então eu acho fascinante. Agora você tocou no ponto que é polêmico, por que que é polêmico, né, porque ainda no meio da musculação, a relação do dano muscular, ela é vista ainda muito num período introdutório, e eu sou exatamente da mesma linha que a sua, tanto é que alguns me batem, falam, você é louco, que dano muscular, eu já treino há 20 anos, uns 15 anos, eu falei, meu amigo, calma, que o músculo não funciona de um jeito A mais B, e aí para de funcionar, para de ter dano, como é que funciona tudo isso? E aí, é importante a gente ressaltar o seguinte, que eu acho que aí eu jogo pra você, puta, como é interessante essa discussão apresentando algo que no esporte, porque como eu sou do alto rendimento, mas no esporte, e eu uso treinamento de força hoje mais para hipertrofia, para saúde metabólica, mas eu ainda trabalhei em alguns clubes grandes como preparador, atuo com o Fernando Reis, que é o nosso atleta olímpico de LPO, então eu sou da equipe dele, aí quando eu vejo isso, Belmiro, puta, eu fico muito feliz, por quê? Porque a cara da musculação está mudando, o profissional da musculação está mudando, e ele está mudando num nível tão legal, porque quando eu falo assim, ó, quero ver se você é bom, quero ver se você entende de métodos de treinamento, aí ele começa, ah, você está falando o quê? B7, 37? Não, não, eu estou falando dos procedimentos das variáveis, o que você pode fazer com um simples 3 de 10 para a prescrição do treinamento? Me muda aí várias possibilidades diante das variáveis do treinamento, eu quero o 3 de 10, que tanta gente fala mal, é, porque esse cara é o famoso 3 de 10, tudo bem, explora o 3 de 10, e aí quando a gente explora o 3 de 10, puta, Belmiro, a gente pode viajar, a gente pode falar de densidade no 3 de 10, a gente pode falar de velocidade na cadência do 3 de 10, a gente pode falar num treino de característica mais submáxima, máxima, ou supramáxima no 3 de 10, você pode chegar e falar, beleza, o 3 de 10 vai ser exclusivamente flexão nórdica e flexão nórdica reversa, com velocidade rápida ainda sobre ação excêntrica, então quando a gente fala isso, fala, e aí, Léo? Então, a coisa não é tão simples assim, então por que eu dei essa volta toda? Justamente para mostrar para as pessoas que a relação do dano muscular nessa visão tridimensional que eu também compactuo com você, com o doutor Tiago Mata, ela deve ser um olhar um pouco mais cuidadoso, o que eu quero dizer assim? Gente, não sejam 100% em nada, não fiquem criando bandeirinha, essa coisa de bandeirinha do grupo A, grupo B, isso é meninice, é a bandeirinha do grupo do lado, do multiarticulado, e começam as coisas que não tem nada a ver, a bandeirinha de que dano muscular é só para iniciante, depois o cara que treina há 15 anos se não existe mais, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso. Tá, a questão do dano muscular, você está puxando ou do 3 de 10? Vamos para o 3 de 10, vamos para o dano, integra tudo, faz um sexo, faz um sujeito. Dano muscular, a discussão atual é se o dano muscular seria uma consequência do treino, ou seria algo que vai influenciar a hipertrofia. Tá, então começa por aí. O dano muscular ele é diretamente dependente da carga mobilizada e da fase excêntrica, porque tem estudos até mostrando que quando você treina com altas cargas, mas utiliza só ações concêntricas, você não tem dano muscular, pelo menos pelos marcadores analisados, e mesmo assim se tem hipertrofia. A partir daí, especula-se que o dano muscular ele não é essencial para a hipertrofia. Realmente, eu vejo o dano muscular como não sendo essencial porque a gente tem resposta hipertrófica sem dano muscular. Agora, eu acho que ele tem participação no processo. Não a participação que muitos acham, que quanto maior o dano, maior a dor, maior vai ser o ganho, porque quanto maior o dano, maior a chance daquilo ali virar uma lesão muscular grau 1. Então, tem até um percentual do que seria considerado o dano e do que seria considerado uma lesão muscular grau 1. Então, isso já morre por terra, cai por terra. Realmente, quanto maior o dano, não vai ser maior a hipertrofia. Quanto maior o dano, maior vai ser a necessidade de recuperação, de intervalo entre sessões e não necessariamente mais rápida, maior vai ser a hipertrofia. Agora, eu acho que o dano tem sim um papel nesse processo e tem ali um range do dano que geraria essa resposta. e principalmente conversando com o Tiago Mata, a gente discute isso porque ele estuda a arquitetura muscular, estuda a hipertrofia não só em um sentido, ele estuda a hipertrofia transversal e a longitudinal. E ele acredita, assim como eu, para quem não sabe, o Tiago é a minha referência de biomecânica, a gente não consegue estudar tudo e entender de tudo. até ingressei ali inicialmente em pesquisa com a orientadora dele lá na graduação, mas acabei indo mais para a parte de treinamento e ele ficou na biomecânica do treinamento de força. Então, para mim, é a principal referência. Não tem ninguém no Brasil que seja melhor referência para mim de biomecânica da musculação do que ele. Então, tudo que eu vejo como um debate mais da área dele, eu levo para ele. Todo artigo que eu recebo que faz medidas de arquitetura muscular, eu mando para ele, como foi o caso desse estudo do Lucas Brandão, que analisa ali a hipertrofia do peitoral e do tríceps em resposta a mono e multi, em resposta a diferentes ordens. Então, eu mando o primeiro para ele para falar foi tudo feito nos conformes da medida? Ele, foi sim e tal. Eu tenho entendimento, não vou dizer que não entendo nada, mas prefiro ter o aval dele para poder usar um artigo como referência mesmo robusta de análise de hipertrofia. Bem, ele estuda essa parte de treinamento excêntrico, essa parte de dano muscular, ele criou uma maneira de analisar a imagem para identificar o dano através do contraste, ele fez um doutorado em biomedicina, mas analisando a arquitetura muscular em resposta ao treinamento, etc. E ele tem essa crença, vamos dizer, porque não tem ainda essa base sólida na literatura, mas ele associa o dano muscular à hipertrofia longitudinal. E eu acredito que faz sentido, porque a hipertrofia longitudinal é algo que ocorre no aumento dos fascículos, provavelmente em decorrência do aumento do número de sarcomas em série, que é a unidade contrátil do músculo. Isso faz todo sentido, um dano longitudinal numa ação excêntrica, supramáxima, vamos dizer, porque ele estudou no isocinético, então seria supramáxima concêntrica, parece sim ter essa relação com a hipertrofia longitudinal. E como a gente não analisa o músculo, a hipertrofia não é algo unidimensional ou bidimensional, essa hipertrofia ela vai sim representar um aumento na massa muscular, um aumento no volume muscular, por mais que seja em menor escala do que a hipertrofia transversal, o aumento dos sarcômeros em paralelo. Mas ela tem muito mais uma aplicação funcional do que a estética, vamos dizer assim. Perfeito. Então assim, acho importante fazer esse cruzamento, até coisas que você falou relacionadas à atrofia, à perda de adinapenia, à sarcopenia, isso tudo, todas essas medidas, a forma como se analisa isso, é muito importante para entender todos esses processos, não só de hipertrofia, como também de perda de massa muscular, de atrofia ou de sarcopenia. Então assim, é preciso entender todos esses processos e voltando, acho que eu fui um pouquinho longe demais, o dano continua sendo algo controverso, mas que tem papel no treinamento e na prescrição do treinamento. Por mais que mais para frente se mostre que o dano não é algo que influencia a hipertrofia, é mais uma resposta, um desdobramento do treinamento, ele vai influenciar toda a tomada de decisões. Então é simples, o dano muscular vai ser determinante para selecionar, por exemplo, a frequência de treinamento, o parcelamento do treinamento, a combinação de grupamentos numa mesma sessão para otimizar os ganhos. Então por mais que ele não seja, não tenha um papel determinante na hipertrofia, ele é algo a ser considerado durante a prescrição com certeza. Então assim, ele deve ser levado em consideração tanto o dano quanto a dor muscular de índice tardio, que tem uma relação com a resposta inflamatória ao dano, enfim, isso tudo deve ser sim levado em consideração e deve continuar sendo estudado para que a gente tenha um melhor entendimento de todas essas respostas e de como isso tudo funciona. Eu costumo brincar que a gente sabe muito de força, por quê? Porque força é estudada há muito mais tempo. Força, a gente tem medidas praticamente de zero custo, se a gente tiver uma academia, para fazer uma medida de força que é padrão ouro, que é a melhor medida que a gente pode encontrar que é um teste e uma RM para medir força, não para prescrição. Melhor ter mania de confundir isso. Quando eu falo que teste e uma repetição máxima é a melhor forma de medir força, eu não estou falando que é uma forma adequada de prescrição para a maioria da população, apesar de achar interessante para atletas de LPO, para atletas de powerlifting, mas, enfim, acho que é isso. Você tocou num ponto bem legal, porque apresenta para essa turma nova da musculação, principalmente, a possibilidade de você explorar um pouco mais a variável das ações musculares, algo que não era muito colocado na nossa época. A gente treina há muito tempo, a gente já conheceu tantos professores que outra hora a gente chamava de instrutores de musculação, e agora chamam de tudo. E aí a gente percebe assim, hoje a gente está vendo nas salas da musculação, os professores discutiram mais sobre qual é o volume que a gente vai colocar, por exemplo, para os flexores do joelho, que seriam diferentes dos extensores de joelho, pensando em uma contribuição mais excêntrica para os posteriores, tanto na melhora da função, quanto também nas respostas da hipertrofia muscular. Então a gente está amadurecendo. Eu costumo dizer que falar de hipertrofia muscular é como tentar definir Deus. Ninguém consegue. É um mistério ainda, que cada vez que você vai tentando se aproximar mais de Deus, mais mistério ainda tem. E hipertrofia é isso. Porque você vai e caminha e fala nossa, eu não sabia que tinha isso. Eu também agora desconhecia. A próprio poder da enteleocina 6, eu não sabia que ela também tinha uma resposta anabólica. Falei, cacete, eu nunca imaginei, né? E assim vai. Aí eu jogo uma pergunta para você de novo. Posto isso, já que a gente está pensando em musculação, um aspecto função e morfológico, eu tenho duas referências de dois grupos distintos, mas eles são muito elegantes na discussão. Você gostou desse termo elegante, né? Eu gosto quando tem grupos elegantemente discutindo. E esse grupo do Luneck e o grupo do Teiber são dois grupos que são apaixonados por treinamento de força na relação da hipertrofia. Curiosamente, os dois grupos são antagônicos em algumas ideias, tipo, o ovo nasceu antes da galinha ou a galinha nasceu antes do ovo? O que eles estão querendo dizer? Um grupo defende que para a hipertrofia muscular eu tenho uma necessidade de força neuromuscular para continuar gerando respostas hipertróficas e o grupo do Teiber diz não, eu falo não, não necessariamente. A hipertrofia por si ela já é autossuficiente que muitas vezes não depende também do aumento do treinamento aí objetivando força, pensando força neuromuscular aí. e aí eu me recordo de novo. Seria o Lonek que defende que você não precisa de carga para hipertrofiar que é o cara do treinamento conclusão e o outro grupo defende que a tensão mecânica é o determinante. Mas é muito legal, porque eles escutam de uma maneira legal e quando você pega os artigos você vê que um está falando para o outro grupo mas de uma maneira muito educada. E aí eu jogo para você, baseado em dois artigos que me vem à cabeça e eu não gosto de ficar descrevendo o artigo mas eu gosto de citar só para a gente poder contextualizar. Eu lembro do artigo de um artigo agora do Cubo acho que foi Cubo e ambos trouxeram respostas interessantes. Um investigou sete séries de três e três de dez com volume equalizado apresentando já que o volume foi equalizado hipertrofia muda nada. Porém sobre o componente força o sete de três ele teve uma contribuição mais neural que acabou trazendo uma melhor resposta da força neuromuscular. E o Cubo ele investigou quatro, oito e doze repetições equalizando mesma coisa hipertrofia show de bola sobre força de novo trazendo uma correlação com o estudo do Schofield quatro repetições apresentou um componente mais neural e obviamente força. Qual a aplicação prática que eu vejo para isso aí eu jogo para você. Belmiro assim como eu e você a gente treina musculação seja sincero comigo Deus está vendo o teu supino por mais que a tua lesão do ombro acredito que ainda continue aí o teu supino a mesma carga pensando em sobrecarga de peso é o mesmo durante um ano você consegue manter esse mesmo peso ou aumentar o mesmo peso obviamente tem várias variáveis para poder analisar mas tenta ser bem frio você conseguiria manter um aumento gradativo contínuo do seu supino começando em janeiro com 80 quilos e nem em dezembro com 120 quilos é tão fácil chegar nisso daí ou você percebe que tem quedas e ganhos quedas e ganhos pelo menos para mim assim na verdade pensando no planejamento dependendo do lastro que a gente treine de treinamento a gente pode ter essa progressão tudo bem que você está falando de uma progressão de 50% de força isso no nosso nível de treinamento por mais que a gente por mais que eu não transpareça mas tenho bastante bagagem de treino eu treinei durante muito tempo isso é algo um pouco complicado a gente sabe principalmente se está muito fora da minha realidade tudo bem que você botou pesos aí que eu já treinei de 120 quilos eu já fiz de treino se não duvidar hoje eu boto 40 de cada lado mais 20 da barra então dá 110 quilos mais ou menos 100 quilos tá bom assim acho que vai depender muito da manipulação mas para alguém que já está em nível avançado é muito difícil isso e realmente vai ter oscilações principalmente se a pessoa não tem uma constância na dieta no descanso então tem vários fatores que vão influenciar isso aí tá mas pensando no meu treino eu vario os pesos ao longo do ano e posso dizer que o meu a minha carga máxima ela não muda alguns anos então pode ser e aí que eu quero chegar foi o que eu sempre falo nas lives assim tipo 45 de cada lado eu não passo há muitos anos sei lá ano passado ou ano retrasado não esse ano eu cheguei a fazer ali um PRzinho não foi ano passado até com a minha aluna me ajudando e aí eu consegui botar 50 de cada lado para fazer 4 repetições fiz as 4 repetições eu falei cara não vou continuar a brincadeira não porque é uma fatigazinha que der uma alteraçãozinha mecânica esse é o ponto eu posso sentir o ombro de novo agora quer ver vamos tentar olhar o Léo agora para ver onde eu quero chegar que aí você conclui eu também sou igual a você eu não consigo manter o nível de força o tempo todo ele tem queda mas quando eu vejo essas duas evidências o que ela me leva de entendimento de prático para os meus atletas e até para mim eu vejo assim puxa se eu criar um ambiente adequado de alimentação recurso anabólico no caso esteja usando descanso descanso que eu digo assim estou de férias então vai ter os componentes adequados treinar bem comer bem descansar bem ou seja o ambiente anabólico perfeito puxa se eu tenho uma queda de força eu estou pegando agora o que o Lonek e o Teiber eles discutem aí qual é a vantagem que eu tenho de treinar 7 de 3 ou 7 de 4 repetições que é o que foi dado no estudo do cubo se eu não me engano o volume de série foi esse aí o Belmiro vai falar puta Léo você pode ter uma vantagem qual vantagem fica 4 semanas 6 semanas aí lembrando que como você vai ter muito mais ação mecânica de tensão fica observando o teu cotovelo teu ombro as articulações ouve teu corpo porque você tem mais peso mas vamos imaginar que não tenha nenhum acometimento de lesão e eu suporte isso aí você vai chegar Léo faz o seguinte na dúvida vamos fazer um experimento bem prático vamos fazer o teste padrão ouro 1RM no teu supino no teu terra e no teu agachamento tá bom Léo tá bom encontrou beleza daqui 6 semanas a gente vai refazer os mesmos testes só que porque você fez esse 7 de 3 7 de 4 durante 4 6 semanas lembrando que você foi perfeito Léo você descansou bem comeu bem treinou bem e assim vai e quando eu vejo as respostas que deu nesses dois artigos eu tenho uma possibilidade aí de uma hipótese bem legal qual Léo? o meu supino que estava estagnado na força pensando em sobrecarga que é um dos componentes do volume de treinamento por mais que nós saibamos que o cara que é altamente treinado a gente nem pensa muito nisso a gente vai mais pelo volume de séries aí pensando em bodybuilder e assim vai mas pro sujeito nosso a gente que gosta de musculação a gente percebe que a gente tem a série que tem uma relação direta com tempo sob tensão ou zonas de repetições que a gente também chama e a sobrecarga porque a minha sobrecarga o meu supino não aumentava dois anos um ano e meio e com essa manipulação de seis semanas a minha sobrecarga que era de 80 foi pra 88 90 quilos e aí eu consigo aumentar o meu volume de treinamento pelo componente da sobrecarga simplesmente porque eu soube trabalhar com as variáveis do treino é isso que eu quero chegar aí você vai falar Léo mas o que isso tem a ver com a nossa live pra mim tudo porque se a gente tá falando de melhora da musculação na função e no aspecto morfológico eu tô conseguindo melhorar a minha força neuromuscular e eu tô conseguindo ainda manter as minhas vias ativas pra hipertrofia muscular então é isso que eu quero chegar deu pra entender a ideia Bilmirão do contexto todo aí parcialmente não mas deu deu sim na verdade assim o que a gente percebe que uma manipulação na verdade eu tenho falado isso nas outras lives a gente tem aquele contínuo teórico das repetições que aparece em todos os livros aquilo ali permanece mais ou menos o mesmo se a gente for ver os livros até os livros mais recentes apresentam da mesma forma esse contínuo teórico mas eu acredito que a coluna do meio da hipertrofia ela tá equivocada em praticamente todos os livros textos então pra força realmente números menores força e potência números menores repetições de uma até seis são mais positivos vão promover maiores ganhos em força e potência sendo ali a força mais beneficiada por cargas acima de setenta 80% e a potência ela pode ser tanto beneficiada por cargas altas quanto por cargas moderadas associadas a velocidade isso dentro da mesma faixa de repetições até seis repetições pra no outro lado a gente tem a resistência e a resistência realmente ela vai ser pouco beneficiada e até esses estudos do Schoenfeld mostram isso ela vai ser pouco beneficiada por treinos com altas cargas ela vai ser mais beneficiada por treinos mais volumosos números maiores de repetições em intervalos mais curtos a hipertrofia que ficava no meio e afirmava-se que era beneficiada principalmente por séries de oito a doze repetições com cargas de vamos dizer setenta a oitenta por cento hoje a gente percebe que ela é beneficiada por diferentes faixas de repetições e diferentes cargas então a gente não tem uma determinação única do que seria o ideal pra hipertrofia eu acho que o que você está falando é o seguinte dá pra gente priorizar a hipertrofia associando com o trabalho de força tendo ganho em força e hipertrofia simultaneamente sem deixar de beneficiar um em detrimento do outro sim dá assim como dá pra gente fazer um trabalho puxando pra mais repetições e beneficiar simultaneamente a hipertrofia e a resistência muscular localizada pensando em termos funcionais e morfológicos eu acredito que a combinação dos estímulos seja o caminho mais interessante pra promover simultaneamente esses ganhos em força resistência e maximizar a hipertrofia porque eu sou da crença a gente está trabalhando ainda com hipóteses mas tem a galera que trabalha na hipótese da hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática que eu não concordo mesmo tendo estudo do Vigotsky de revisão falando sobre hipertrofia mais em decorrente da tensão mecânica em decorrente da tensão mecânica tem um estudo novo usando medidas indiretas pra falar de hipertrofia sarcoplasmática mas eu acho isso ainda muito obscuro principalmente na questão da dependência do treino agora se a gente fala de hipertrofia em resposta ao treino eu acredito que treinos mais volumosos e densos hipertrofia em mais fibras do tipo 1 que até pouco tempo acreditava-se que não hipertrofiavam hipertrofiavam muito pouco ou seriam pouco suscetíveis à hipertrofia enquanto treinos mais pesados com maiores sobrecargas vão beneficiar ou priorizar a hipertrofia das fibras do tipo 2 então assim por que que eu falo disso a gente pega no alto rendimento acredito que um bodybuilder ele seja muito maior tudo bem tem questões ergogênicas tem dieta etc mas o bodybuilder seja muito maior do que um powerlifter e tenha menor força tenha menor função porque ele principalmente trabalha uma forma bem abrangente de estímulo então ele maximiza todos os tipos de fibras a hipertrofia de todos os tipos de fibra enquanto o powerlifter ele samba no samba de uma nota só ele foca mais na intensidade de carga na tensão mecânica e tem uma resposta hipertrófica e a resposta principalmente nesse estímulo então até tem um estudo que compara tipagem de fibra de powerlifter com o bodybuilder e mostra bem isso apresentou esse estudo que 40 a 50% a mais de fibras tipo 1 no bodybuilder apresentando a capacidade de manter alto tempo sob tensão com um treino denso e aí o que eu queria dizer eu concordo com você eu não corroboro com a relação hipertrofia miofibrilar hipertrofia sarcoplasmática enfim essa linha aí que didaticamente se confundiu por mais que esse artigo novo aí que veio trazer uma uma dúvida né mas ainda é muito recente para poder afirmar qualquer coisa e aí biomiro você postou um texto no qual eu acabei lendo o artigo que é as técnicas utilizadas para sujeitos treinados aí na musculação e o artigo que você postou que é o e depois o texto que você postou baseado nesse artigo apresenta o papel fundamental da tensão mecânica que é o treinamento e o componente que eu acho demais que é muito mal interpretado na musculação a densidade ela é muito louca a gente vai falar de densidade a pessoa confunde com a intensidade e é o que você mencionou numa fala agora há pouco gente a intensidade do RM do 100% não é para prescrição ela é muito mais aplicável para esportes levantamentos o próprio crossfit e esportes de forma geral e eu queria que você desse uma pincelada para a turminha aí o que que é essa relação da melhora da capacidade do músculo de um sujeito que é um bodybuilder e ele consegue fazer um treino altamente volumoso e altamente denso mas se você for olhar pelo componente de sobrecarga que é o peso pensando em intensidade não é tão alto é isso que eu queria que você tentasse pincelar para a galera para entender essa relação da hipertrofia então assim quando a gente fala em atletas de powerlifting a gente está falando dos atletas mais fortes do mundo inclusive alguns fazem a transição powerlifting strongman e vice-versa esses caras por mais que a gente tenha uma hipertrofia eles trabalham em cima da adaptação neural constantemente então tem um erro aí clássico que é achar que a adaptação neural ocorre só naquela fase inicial e que depois a ganha em força só em decorrência da hipertrofia não a predominância ocorre então inicialmente a gente tem mais adaptação neural do que a hipertrófica depois os ganhos em força eles passam a ser mais em decorrência da hipertrofia do que da adaptação neural mas a gente pode dizer que o cara enquanto ele treina ele vai ter essa adaptação neural então enquanto o cara treinar ele vai ter uma adaptação neural então a gente pode dizer que um powerlifter ele tem uma rede neural muito mais avançada do que o restante dos mortais isso também se aplica na comparação do powerlifter em relação ao fisiculturista então enquanto o fisiculturista trabalha ali diferentes estímulos e a gente tem também fisiculturistas que trabalham força que tem essa essa escora em força bem avançado mas a gente pode dizer que um powerlifter ele tem um grau de hipertrofia razoável mas é inferior ao do bodybuilder e o bodybuilder tem um grau de força muito bom também porém é muito inferior ao do powerlifter isso tem relação tanto com adaptações neurais como eu estou falando quanto as adaptações hipertróficas então acredito que a maioria dos powerlifters se a gente for analisar fazer uma uma cultura de células ali uma biópsia de um quadríceps por exemplo ele vai ter um grau bastante elevado de hipertrofia das fibras do tipo 2 e não tanto assim das fibras do tipo 1 inclusive a gente vê isso com um estudo que acabou de sair com o Katzo os caras aplicam treinamento com oclusão nos powerlifters e eles tem hipertrofia seletiva das fibras do tipo 1 provavelmente porque eles não tem adaptação dessa fibra então você dá um estímulo ali mais metabólico para esse cara é um estímulo completamente adverso diferente do que ele está acostumado então isso potencializou hipertrofia por essa via o que poderia se o cara treinasse a gente vê até alguns fazendo a transição mas se o cara treinasse um treino mais volumoso buscando hipertrofia ele teria ganhos adicionais do que ele já está ali naquele teto dele de hipertrofia para o tipo de protocolo isso a gente pode ver até o Ed Hall Ed Hall que era o recordista até pouco tempo do levantamento de terra ele meio que se aposentou e começou a treinar para bodybuilding então quando você vê os treinos dele são treinos bem diferentes dos treinos que ele usava quando ele era powerlifter ele tinha muito maior volume parece quando ele era powerlifter mas tem muito mais associação com a gordura em si que ele tinha do que com o volume muscular então ele deu uma secada e está trabalhando em cima da hipertrofia da estética e a gente vê que o treino dele modifica completamente passa a ser um treino muito mais próximo do que do treino de bodybuilding do que do treino de powerlifter apesar de ele continuar mantendo os treinos de força já o bodybuilder ele por combinar estímulos por trabalhar desde treinos volumosos até treinos pesados ele acaba gerando essa adaptação hipertrófica mais abrangente mas como ele não treina especificamente para ganhar força para essa adaptação neural a força dele não acompanha o tamanho então tudo é especificidade do treinamento e como isso vai repercutir tudo bem tem a questão das drogas tem a questão da dieta tem a questão da preparação toda mas é assim tem muitas diferenças inerentes até uma diferença que eu citei na live de ontem acredito que a dieta acompanha o treino de um powerlifter enquanto o treino acompanha a dieta de um bodybuilder então a preparação ela às vezes segue caminhos divergentes ou diferentes isso vai conduzir a resultados diferentes mas a gente vê que um tem os dois tem força os dois tem um grande nível hipertrofica uma grande hipertrofia uma grande massa muscular porém um é maior do que o outro enquanto o que é menor é mais forte que o outro e conceitualmente o que a gente pode definir aí nesses tempinhos finais aí densidade e alto volume em sessão é o grande ponto que o bodybuilder utiliza muito o sujeito que treina musculação e com várias técnicas que o próprio artigo que você apresentou lá trouxe rest pause drop set a própria oclusão ele trouxe lá enfim o que é densidade aí pra pensando em alto volume é possível treinos de alto volume sendo ser densos e qual é a vantagem disso aí pensando em eficiência de tempo né então na verdade assim durante muito tempo acreditou-se ou defendeu-se que treinos volumosos teriam que ser automaticamente longos e quando a gente fala de densidade ou da variável intervalo a gente entende que isso não é bem verdade então em 10 minutos a gente pode fazer um volume de 3 séries com 3 minutos de intervalo né o que é mais utilizado por exemplo pra força ou a gente pode nesses mesmos 10 minutos fazer 10 séries com 30 segundos o que seria um método como o GVT né então a densidade ela é uma razão entre volume total ou entre trabalho e duração da sessão né então entre tempo de tensão e duração da sessão ou uma relação entre volume total e intervalo total né tem outros que falam em eficiência também que seria o trabalho realizado pela duração da sessão enfim seria uma razão do tempo de tensão ou do trabalho realizado sobre o tempo de intervalo sobre a duração total da sessão isso indica que talvez a gente possa sim combinar altos volumes com curtos períodos de tempo uma coisa que é complicada para se trabalhar com densidade seria talvez a intensidade né então assim intensidade de carga é muito difícil fazer um treino denso com altas intensidades de carga mesmo assim se você usar determinados métodos como cluster você pode sim associar altas cargas com um volume relativamente alto num curto período de tempo tudo depende da manipulação das variáveis como você mesmo mencionou né mas a densidade é uma variável que vai repercutir principalmente no acúmulo de metabólicos né nesse estresse metabólico e vai ser uma variável mais importante para a resistência muscular localizada por exemplo do que a intensidade de carga do outro lado a gente tem ali para força o ideal seria um treino menos denso um treino com longos intervalos que permite recuperação do sistema neural que permite recuperação principalmente dos fosfagênios que são ATP e creatina fosfato que dependem de um longo período de recuperação o uso de creatina enfim aí a gente podia abrir para uma outra discussão que não é hoje mas aí é interessante né é fantástico isso porque não existe o melhor na verdade as duas possibilidades elas caminham junto diante de um planejamento isso está bonito não se preocupa o cabelo está bonito acho que vai ser hoje é fantástico bom só para terminar e também já agradecer deixa eu só perguntar o Cluster 7 ele tem algum estudo porque eu estou investigando o Cluster 7 de análise de imagem sobre a hipertrofia muscular existe já algum estudo do Cluster 7 sobre a hipertrofia muscular ou ele só analisou potência e força não já tem tem de hipertrofia tem de síntese proteica isso acabou de sair um 20 segundos tem analisando hipertrofia sim cara tem estudo tem bastante estudos sobre Cluster Belmiro 15 segundos eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida obrigado por você fazer parte da nossa educação física e é uma honra ter você aqui foi um prazer enorme e Deus te abençoe muito tá bom obrigado pelo carinho te admiro muito fica com Deus Deus abençoe muito tchau tchau